Abertura Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Está rolando um clima diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar Põe mais lenha na fogueira, põe tempero na emoção Vamos botar para ferver e derramar o calmeirão Põe mais lenha na fogueira, põe tempero na emoção Vamos botar para ferver e sofre a voz do coração Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Está rolando um clima diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar Põe mais lenha na fogueira, põe tempero na emoção Vamos botar para ferver e derramar o calmeirão Põe mais lenha na fogueira, põe tempero na emoção Vamos botar para ferver e sofre a voz do coração Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa